Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Monge, por que Insanos MC Mundial, Monge? Bom, vamos lá pessoal, Insanos MC Mundial, porque isso é o resultado do nosso trabalho. Ao longo desses quatro anos, a gente fez um bom trabalho e isso despertou o interesse das pessoas lá fora. Então, para concretizar esse trabalho aí, a gente conseguiu entrar em três continentes e nove países. E todos eles representando a mesma caveira, a mesma irmandade. Então assim, são idiomas diferentes, são culturas diferentes, porém um clube só. Independente do país que eles estejam, a gente segue as diretrizes que são passadas pelo Comando Mundial aqui no Brasil. Boa, boa, Monge. Monge, só mais duas perguntinhas para você. Como que você administra esses países e como manter essa harmonia? Então, a gente administra da mesma maneira que a gente administra todas as divisões aqui. A gente não trata como número, a gente não trata como mais um. A gente faz valer a irmandade. Então assim, eu não tenho um número lá fora, eu tenho um irmão lá fora. Eu tenho um irmão de clube, um irmão de colete, um cara que eu confio, que pode levar as nossas cores aonde for e a gente vai estar sendo bem representado. Todos eles, em cada país, montam seus próprios comandos nacionais. E aí eles administram da maneira deles, com ciência total, minha e do nosso Comando Mundial. Então assim, eles são a extensão do Insanos MC pelo mundo. Tudo que acontece aqui, acontece lá fora. Todas as regras que a gente tem aqui, são válidas para eles lá fora. E devido a essa confiança que a gente tem, tudo caminha perfeitamente. O que a gente tenta fazer é aproximar cada vez mais eles. Então a gente cria um organograma de viagens para a gente ir pessoalmente, eu vou pessoalmente, para cada país, para visitar cada divisão e ver o que está acontecendo lá. Se eles estão com problemas, se eles estão trabalhando de acordo com o que a gente prega aqui no Brasil. Recentemente eu estive em El Salvador. A última que eu fiz foi para a Califórnia, para visitar os irmãos dos Estados Unidos. E aí a gente alinha o que está em desacordo. A gente organiza o que precisa ser organizado. Volta e fica tudo em sincronia. Todo mundo sincronizado. A irmandade mais forte ainda. Sabendo que eles podem contar com a gente, a gente pode contar com eles. A realidade é essa. Vários países, um clube só. Todo mundo na mesma irmandade, na mesma caminhada. Boa, Monjinho. Boa, 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 boa. Vamos lá. Agora que vocês estão aí, agora vocês sabem agora. Porque o comando do clube ostenta. Ostenta. Essa vírgula mundial aqui. Não, é aqui. Cadê a câmera aqui? Bora aqui. Pessoal da live da produção aqui. Mete em marcha também. Bora. Aqui. Dá um pulso nesse mundial aqui. Isso. Aqui. Juntamente com essas cruzes aqui. Cada cruz dessa aqui. Opa. Cada cruz dessa aqui é uma história. Um sacrifício que nós fizemos pelo nosso motoclube. E não por nós mesmos. Sempre pelo coletivo. Então vamos lá. 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 Obrigado.